Sejam todos bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje, apresentamos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa com o Tema. Tudo é relativo? Quando Dário era rei da Pérsia, chamou os gregos que estavam em sua corte e perguntou-lhes o que aceitariam para comer os cadáveres de seus pais. Eles responderam que não o fariam nem por todo o dinheiro do mundo. Mais tarde, na presença dos gregos, e por meio de um intérprete, Dário perguntou a alguns indianos da tribo chamada Kalatiae, que comem os cadáveres dos pais, o que aceitariam para queimar-lhes os corpos, como era costume dos gregos. Eles deram um grito de horror e o proibiram de mencionar algo tão terrível. A questão que surge é, quem estava correto, os gregos ou os Kalatie? Podemos nos abalar com a ideia de comer os corpos de nossos pais, mas os Kalatie teriam uma reação igualmente adversa, a noção de queimar os corpos de seus próprios genitores. Em última análise, estamos de acordo com Heródoto, o filósofo grego que documentou essa história, quando ele citou com aprovação o poeta Píndaro. O costume é soberano. Não se trata de um lado estar certo e o outro errado. Não existe uma resposta universalmente correta. Cada grupo segue seu próprio código de costumes e tradições, e é a isso que eles recorrem para defender suas práticas funerárias distintas. Neste caso, a moralidade parece não ser algo absoluto, mas sim relativo à cultura e às tradições dos grupos sociais envolvidos. De fato, existem inúmeros exemplos de diversidade cultural, tanto ao longo do tempo quanto geograficamente. Com base em situações como essa, os defensores do relativismo argumentam que não existem verdades morais absolutas ou universais. Todas as avaliações e considerações devem ser contextualizadas pelas normas sociais dos grupos envolvidos. A abordagem do relativista é, de fato, tratar julgamentos morais de forma semelhante a julgamentos estéticos. No que diz respeito ao gosto, geralmente não faz sentido argumentar que alguém está errado. Se você gosta de algo e eu não, simplesmente concordamos em discordar. É verdade para você, mas não para mim. Da mesma forma, se a sociedade aprova a pena de morte, ela é moralmente correta para essa sociedade, e não há um certo ou errado absoluto nisso. No entanto, é importante destacar que, na realidade, nossa vida moral está repleta de debates e críticas, e frequentemente temos opiniões firmes sobre questões morais. Podemos até mudar de opinião ao longo do tempo, como ocorreu com a questão da escravidão. A falha do relativismo em lidar com aspectos tão evidentes de nossa vida moral costuma ser vista como uma crítica séria a essa perspectiva. No entanto, os relativistas tentam transformar essa fragilidade em uma virtude, argumentando que devemos ser mais tolerantes, abertos e sensíveis às diferentes práticas e costumes de outras culturas. Essa linha de argumentação levou muitos a associar o relativismo à tolerância e à abertura de espírito, enquanto os não relativistas são frequentemente retratados como intolerantes em relação a práticas diferentes das suas. No entanto, levado ao extremo, esse ponto de vista pode levar à imagem de uma cultura ocidental imperialista que impõe suas crenças sobre outras culturas. Mas isso é uma simplificação exagerada. Na verdade, não há necessariamente uma incompatibilidade entre ser tolerante em relação às diferenças culturais e, ao mesmo tempo, reconhecer que em algumas questões outras culturas podem estar equivocadas. De fato, uma das frustrações do relativista é que apenas o não relativista pode afirmar que a tolerância e a sensibilidade cultural são virtudes universais. O que é moralidade num dado tempo ou lugar? É aquilo de que a maioria naquele tempo e lugar gosta e imoralidade é aquilo de que não gosta. Alfred North Whitehead Colocando o conhecimento em perspectiva A crítica ao extremismo do relativismo absoluto e os riscos associados à sua adoção indiscriminada como um mantra político muitas vezes obscurecem os valiosos insights oferecidos por uma abordagem mais moderada do relativismo. Uma das lições mais importantes que podemos extrair do relativismo é que o próprio conhecimento é inerentemente perspectivo. Nossa compreensão do mundo O mundo sempre começa a partir de uma perspectiva ou ponto de vista específico e não existe uma plataforma de observação externa que nos permita ver o mundo como ele realmente é. Esse conceito é frequentemente explicado em termos de quadros conceituais ou de forma mais simples como o reconhecimento de que só podemos apreender intelectualmente a realidade a partir do interior do nosso próprio conjunto de ideias e conceitos. Esse conjunto é moldado por uma série de fatores complexos incluindo nossa cultura e história. No entanto, o fato de não podermos escapar completamente desse esquema conceitual particular e alcançar uma visão objetiva das coisas uma visão abrangente não significa que sejamos completamente incapazes de adquirir conhecimento. A perspectiva em si deve ser uma perspectiva sobre algo e ao compartilhar e comparar nossas diferentes perspectivas temos a esperança de iluminar várias crenças sob diferentes luzes e assim obter uma compreensão mais completa e estereoscópica do mundo. Essa representação positiva sugere que o progresso em direção ao entendimento pode ser alcançado por meio da colaboração, comunicação e troca de pontos de vista. Isso representa um legado benéfico do relativismo enfatizando a importância do diálogo intercultural e da compreensão mútua como meio de enriquecer nossa compreensão do mundo e promover a coexistência pacífica e a cooperação. As voltas com o relativismo o relativismo forte ou radical que afirma que todas as afirmações sejam elas morais ou não, são relativas rapidamente se envolve em contradições. A afirmação de que todas as afirmações são relativas em si mesma é relativa. Para evitar a autocontradição essa afirmação precisa ser relativa o que levaria à conclusão de que a afirmação de que todas as afirmações são absolutas é verdadeira apenas para quem a faz. Essa incoerência afeta todas as outras declarações dos relativistas. Eles não podem, de forma consistente afirmar que é sempre errado criticar os hábitos culturais de outras sociedades pois isso pode ser algo correto para alguém fazer. Da mesma forma não podem sustentar que é sempre certo ser tolerante e ter mente aberta porque pode ser correto para um autocrata suprimir qualquer forma de dissidência. No geral os relativistas não conseguem defender sua própria posição sem cair em contradições ou hipocrisia. Essa natureza autocontraditória do relativismo absoluto foi observada desde o início por filósofos como Platão que identificou as inconsistências na posição relativista defendida pelo sofista Protágoras como registrado no diálogo Protágoras. A lição que podemos tirar disso é que a discussão racional depende do compartilhamento de algum ponto em comum, alguma verdade compartilhada para que possamos nos comunicar de maneira significativa. No entanto, o relativismo radical nega precisamente esse ponto em comum. Nos últimos anos, a ideia de relativismo adquiriu um significado político e social que vai além de seu sentido original. A noção de que não existem verdades absolutas, ou seja, tudo é relativo, levou a deduções de que tudo é igualmente válido, resultando na ideia de vale tudo. Isso tem sido interpretado de maneiras diferentes por diferentes grupos. Algumas correntes reacionárias, incluindo partes da Igreja Católica, associam a licenciosidade moral, especialmente em questões sexuais, e a desintegração social ao que consideram como forças relativistas em ação no mundo. Por outro lado, alguns libertários abraçam a ideia de vale tudo como um lema político, evitando uma análise mais profunda de suas implicações lógicas. Assim, os lados opostos têm posições distintas, com alguns abraçando a ideia do relativismo com alegria e outros a rejeitando com horror, deixando o próprio relativismo no meio desse debate polarizado. Pois bem, encerramos nosso papo por hoje. Quero expressar meu sincero agradecimento a todos vocês que acompanharam o vídeo até agora. Se você curtiu, ficaria muito feliz se deixasse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse com seus amigos. Um forte abraço e vitória sempre! Tchau, 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 tchau Tchau.